Música Essa casa eu só boto perto do branquinho Eu por qualquer preço Uma casa única perto da rovinha Minha nozinha é mesmo minha sina De queima adianta mais sofrer Eu preferia ter uma chimpé Com a água da terra Eu que quem cuidasse da terra Tirando dela o pão pra comer Eu que quem cuidasse da terra Tirando dela o pão pra comer Simbora! Música Fiz uma casa única perto da colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu Mas, infelizmente, ela não deu valor Voltou tudo a perder Nessa casa eu só boto os pés Se for pra vender Nessa casa eu só boto os pés Se for pra vender Tudo por qualquer preço Uma casa única perto da colina Minha nozinha é mesmo minha sina De queima adianta mais sofrer Eu preferia ter uma chimpé Com a água da terra E alguém que cuidasse da terra Tirando dela o pão pra comer Tem alguém que cuidasse da terra Tirando dela o pão pra comer É nada, eu ligo Segura, Zé Pães É ele, Zé Será que é dele? Sabe que era de lá O Padaleça ou o Roger? Fui na claridão da lua Que eu saí pela rua E dei de cara com ela A mulher que me fez sofrer Por ela aprendi beber Mas ainda eu gosto dela A mulher que me fez sofrer A mulher que me fez sofrer Por ela aprendi beber Mas ainda eu gosto dela O tempo já se passou Que essa mulher me deixou Pelo mundo de dinheiro Depois que ele se quebrou Ela pra mim já voltou Ele vive apaixonado Depois que ele vive apaixonado É isso aí meu amigo Estou correndo o perigo Não sei mais o que fazer Eu amo apaixonado Quando fica embriagado É pra matar ou morrer Não sei mais o que fazer Pois que o homem apaixonado Quando fica embriagado É pra matar ou morrer O tempo já se passou Que essa mulher me deixou Pelo mundo de dinheiro Depois que ele se quebrou Ela pra mim já voltou Ele vive apaixonado É isso aí meu amigo Estou correndo o perigo Não sei mais o que fazer Que o homem apaixonado Quando fica embriagado É pra matar ou morrer Que o homem apaixonado Quando fica embriagado É pra matar ou morrer Você é um pédio caneta Você é viscerado Mas eu quero questionado É pra matar Você nos competir É Veja o rojo quieto O bichinho Não Já não conversa Não mais Tá verdade Não Fala eu tô indo a fazer Eu acho que é mesmo 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 Tchau.